...que tem dado suporte para que ela possa realizar esses eventos junto com vocês. Agradecer a Prefeitura, toda a Prefeitura que nos ajuda bastante, a chefe de gabinete, todos nós que estão junto aqui, que nos ajudam muito na realização cerimonial, na realização da imprensa que está aqui junto conosco, que dá voz, que dá voz a esse trabalho. E aí eu venho de sempre para desejar a todos vocês um grande abençoado no Natal. O Natal não é só um feriado, o Natal é o nascimento de Cristo. Nós passamos o ano inteiro de manorado aniversário de árvore, filho de neta, filho de marido, de tanta gente. É importante demais, mas no dia 25 é o nascimento de Cristo. É o momento que a gente reúne a família, se abraçar, fazer uma oração, aqueles que são católicos, evangélicos, qualquer religião. Mas Deus tem que estar no coração do seu familiar. Nós só teremos uma sociedade melhor se nós tivermos uma família boa, equilibrada e acima de tudo ter mente a Deus. Porque quem tem a Deus consegue as coisas. Mantenha a sua fé sempre. Acenda no seu coração. E eu tenho certeza que 2020 é um ano de prosperidade, de muita fé, de muita força, de muita união. E 2020 é muito bonito esse número, porque é duas vezes dez. É dez. Pago dez minutos. É um edadinho. É um edadinho. É uma paciência dela, porque saiu da luta. A gente, doutor São Luís, correndo para lá e para cá, porque a gente hoje deve ter passado algum aranhão, mas ela tem que manter-se firme e índega. Somos parceiros e companheiros há 26 anos, graças ao nosso bom Deus. E esse é o caminho que nós precisamos para se continuar pécorrendo. Plantando sementes. Quem planta o bem, continue fazendo isso. Plante o bem dele. Seja gentil com as pessoas. Não é, Pablo? Seja gentil com as pessoas. Amplie a gentileza. Amplie a gentileza desse mundo. E certamente nós teremos um mundo. Que Deus abençoe você. Viva tal. Um grande abraço. Seu júri-vindo a cada um. Amém.